Pessoal, tem um tipo de vídeo no TikTok que está se tornando viral, muito comum ultimamente. As pessoas vão filmar outras pessoas na rua e vão fazendo perguntas sem saber se a pessoa está disposta a responder ou não, mas saem filmando e colocando isso no TikTok e isso está viralizando. As pessoas podem fazer isso? Podem filmar os outros na rua e botar no TikTok? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse caso, vamos dar uma olhada nisso aí. Primeiro de acordo com a legislação brasileira, com as leis positivadas brasileiras, e depois a gente vai dar uma olhada nisso do ponto de vista da ética libertária, se realmente, como é que seria isso no mundo libertário. Então, olha só como é que é a coisa. O cara vai na rua com um microfone ou com um celular, qualquer coisa de entrevista, tem uma outra pessoa filmando e ele começa a parar as pessoas na rua e a fazer perguntas. E não interessa se a pessoa fala assim, não, não quero responder nada não. Ele vai gravando aquilo tudo e botando e fazendo um monte de clipezinhos no TikTok. Então, por exemplo, para pessoas na rua que estão com fone de ouvido e perguntam o que você está ouvindo. E independente se a pessoa falar alguma coisa ou disser que não vai falar o que está ouvindo, eles botam isso no TikTok, né? Então, não é só isso. Também tem outras perguntas. O que você faz para viver? Qual é a melhor bandeira vermelha para um parceiro? É umas perguntas assim estranhas. Muita gente não responde, outros respondem, mas independente de qualquer coisa, eles botam isso no TikTok e por algum motivo o pessoal gosta. Eu já desisti de entender a lógica por trás de vídeos no TikTok. As pessoas gostam das coisas mais sem sentido, mas enfim. O fato é que parece que está viralizando esse tipo de vídeo. Só que isso tem um problema. Por quê? Porque a pessoa que é entrevistada, ela não é avisada que está sendo entrevistada, ela é pega ali na hora, na rua, e mesmo que ela diga não, não quero dar a reportagem, a imagem dela vai para o TikTok. E isso tem levantado muitas questões. Principalmente lá fora. Está aqui no Brasil, parece que ainda não é tanto esse tipo, mas lá fora, lá em Londres, na Europa, tem acontecido muito isso e o pessoal está questionando. Porque a pessoa se sente incomodada. Estão pegando a imagem dela, botando num vídeo, e isso está virando viral, está gerando milhares de visualizações para o cara, para o TikToker, sem que a pessoa tenha nenhuma escolha nisso. Pode ser que ela não quisesse ficar clara, aparecer no vídeo. Enfim, o que aconteceu então? Está todo esse questionamento lá sobre isso. Como é que seria resolvido isso? E, bom, no final das contas, o que a gente tem sobre isso aqui na lei brasileira? Na verdade, a lei brasileira reconhece o direito de imagem. Então, em tese, se você aparecer num vídeo desse e quiser processar o TikToker que botou você num vídeo desse, você pode fazer isso. Você pode entrar na justiça brasileira alegando o uso indevido da imagem, o cara não vai ter autorização sua para usar a sua imagem, e você vai receber essa indenização. Agora, existem algumas exceções a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, isso não está na lei, isso é entendimento jurisprudencial. Que se você filmar, por exemplo, pessoas andando na rua, sem interagir com nenhuma delas, sem nenhum foco, não apresentar nenhuma delas, isso não é um problema. Você está filmando a rua, está filmando a paisagem, não está filmando as pessoas especificamente. Isso é questionável. Pode ser que uma pessoa que está aparecendo ali ainda entre na justiça contra você. Mas o entendimento jurisprudencial principal é esse. Se você está filmando a orla do rio, um monte de gente aparecendo, você teria que pedir a autorização de cada pessoa daquela? É impossível, né? Então, você não está focando em nenhuma delas. Agora, é lógico, se você para a pessoa para entrevistar, faz uma pergunta com ela, interage com ela, aí a coisa muda de figura. Aí, realmente, você está usando a imagem daquela pessoa. Então, não é meramente a pessoa aparecer no vídeo que já torna ela... dá a ela o direito de exigir indenização pelo uso da imagem. Você tem que interagir com ela também, você tem que aparecer interagindo de qualquer forma. Veja, pode não ser nem uma interação direta. Você pode pegar assim, filmar o pessoal na rua e falar assim, olha só aquela mulher lá que roupa horrível, olha que coisa assim. E isso também você já está expondo aquela mulher, você já está colocando aquela pessoa em evidência no seu vídeo e, portanto, isso já daria a ela o direito de reclamar indenização por uso da imagem. E veja, a indenização por uso da imagem não quer dizer nem que a pessoa tenha feito algo ruim com você, algo humilhante com você. Basta aparecer a sua imagem, isso já dá direito à indenização. Mas mais do que isso, se você considerar que você ficou estressado com a pergunta, que a pergunta foi algo que te deixou constrangido, isso ainda daria direito à indenização adicional ainda nesse caso. Então, isso é a situação atual. Agora, veja bem, vale a pena você entrar com uma ação dessa? É uma coisa curiosa, porque, por exemplo, se você tem um vídeo seu que foi liberado do TikTok, que fez 100 mil visualizações no TikTok, e você está chateado com isso, lembra que se você entrar na justiça, o cara, o TikToker, vai falar, olha só, fulano entrou comigo na justiça. E aí você vai ter um vídeo com um milhão de visualizações, falando sobre você, mostrando aquele seu vídeo original, e falando que você entrou na justiça contra o cara. Enfim, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mídias sociais são realmente uma coisa complexa, você às vezes usar a justiça para resolver isso, é mais complicado do que você simplesmente deixar para lá. Se for algo realmente muito chato, ok, mas, via de regra, eu não sei se vale a pena fazer isso por causa do efeito Streisand. Barbara Streisand, vocês todos sabem a história, ela tinha uma casa, um cara tirou uma foto da casa dela, o cara não estava tirando foto de casa, estava tirando foto das falésias que tinha lá na Califórnia, as praias na Califórnia, coisa e tal, e botou num blog que tinha, sei lá, 20 acessos por mês, o blog, era um blog obscuro, botou a foto da casa dela lá. Aí, ela resolveu entrar na justiça contra o cara, porque o cara tirou uma foto da casa dela, isso invadia a privacidade dela, aí, a ação da justiça dela tomou uma proporção enorme, passou em todos os jornais, inclusive a foto que foi tirada da casa dela, ou seja, no final, aquela coisa que ela queria esconder, ela acabou expondo justamente ao entrar na justiça, e isso é muito verdade em casos de ações da justiça. Então, realmente, é uma coisa que pode incomodar a pessoa, mas toma cuidado para não acabar entrando num buraco, de entrar com a ação por isso, e acabar sendo muito mais exposta no final das contas. Bom, e do ponto de vista da ética libertária, qual que é isso? Bom, do ponto de vista da ética libertária, você não tem direito de imagem, uma foto que alguém tira de você, não pertence a você, pertence à pessoa que tirou a foto. Então, em tese, não teria esse tipo de equivalência na ética libertária, as pessoas podem filmar você, elas podem tentar interagir com você, é lógico, elas não podem te agredir, não podem proibir você de passar, não podem tentar te bloquear o caminho, bloquear o espaço, mas desde que elas façam uma pergunta e você siga em frente sem responder a pergunta, aquela imagem de você não respondendo a pergunta não pertence a você, pertence a outra pessoa. E, de novo, a gente já falou sobre isso, a questão do ordenamento jurídico numa sociedade libertária é muito maior do que meramente a ética libertária. A ética libertária é apenas aquela parte que não muda pra ninguém, que todo mundo tem que concordar com essa ética libertária. Então, por essa definição, ela é realmente mínima, ela abraça muito poucas coisas justamente pela obrigação de todo mundo concordar com esse ponto e a partir daí é que você constrói eventuais leis privadas para determinar alguma eventual obrigação ou limitação de uso de imagem e aí você pode entrar também em copyright, pode entrar um monte de histórias nisso daí, um monte de coisas em cima dessa base. Mas a base mesmo, a ética libertária mesmo, ela só prevê a punição para o uso de violência. Você não pode iniciar a agressão contra outras pessoas, você só pode usar violência proporcionalmente para se defender de uma agressão que você esteja sofrendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí E aí